Bom dia galera do canal, Helio por aqui, tudo bem? Olha aqui a sacada que eu fiz aqui nesse interfone Interfone comum, funciona com o interfone normal, né? Certo? E aí o que que acontece? Aqui dentro tem a saída de trava eletrônica Né? Nessa saída de trava eletrônica, o que que eu fiz? Eu instalei uma... Eu instalei uma... Um sensor TX Car Então quando eu aperto aqui Lá dentro ela atende E aperta o botão da trava Aperta o botão da trava aí! Ó Quando aperta o botão da trava funciona o portão Aperta de novo De novo De novo Aí tá vendo? Então o que que acontece? Na saída da trava aqui Se você tem um interfone na sua casa só pra interfonar Você pode colocar um TX Car aqui dentro Que nem eu fiz Configurar esse TX Car no portão E aí quando aperta o botão do controle lá dentro O botão da trava Abre o motor Né? Aqui tem duas extensões de TX Car Aqui tem duas extensões de interfone Tem uma extensão de interfone ali E tem uma extensão de interfone lá, ó Lá naquela... Naquela porta lá no fundo aqui, ó Então essa... Tanto aqui quanto lá Qualquer pessoa que tirar o interfone e apertar o botão Funciona Você viu aí que legal? Então... Um dispositivo técnico que eu consegui fazer aqui Funcionou bem Ficou legal Só pra dica do canal aí, beleza? Obrigado 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 Obrigado.